E agora você chegou pro nosso JPEG, esse time, aí ele alastra, pô, sério mesmo, ele alastra. Aí a menininha começou o jogo na mó hype com a galera de Kosovo, pedindo reconhecimento. Você termina com raiva, né? Aí você termina com raiva, velho, porque eles têm a chance de ganhar, velho. Olha, um abraço pro professor, que tá assistindo. Olha lá, abraço, Gal. Tô vendo, tô vendo, caralho. Aqui é sim o X4, já cai o sinopse.